É isso aí meu povo, começando o vídeo aqui no Vila Mocható, vamos até o bairro BTN, BTN2, vamos trabalhar, vem comigo até o final desse vídeo, chegou a hora de você inscrever-se no meu canal, não é inscrito ainda, inscreva-se, apoia o nosso trabalho, tá certo? Vamos embora, vamos embora, a hora de inscrever-se é agora, faço como meu amigo Alessandro Cordeiro, de Guarulho, é inscrito no nosso canal, é inscrito ele, Alessandro Cordeiro, a esposa e também as três filhas, né? Cinco pessoas inscritas no nosso canal, diretamente de São Paulo, Guarulho, Alessandro Cordeiro, meu irmão, meu amigo, Moisés Soares, cadê o Moisés Soares, família, um abraço, meu irmão, Moisés Soares, Bauru, São Paulo, vamos embora, metendo marcha, vamos trabalhar, meus irmãos, de Salvador também tem a minha amiga, Elisa de Souza, minha irmã Elisa de Souza, mora em Salvador, na capital da Bahia, Salvador, um abraço, meu povo de Salvador, Bahia, Minha irmã, Jaira Leite, cadê a Jaira? Leite, minha amiga de Salvador, que saudade, comenta esse vídeo, Jaira, Leite de Salvador, Bahia, também tem meu amigo, o Wilson Rosalvo, meu amigo, meu irmão, o Wilson Rosalvo, aquele abraço, estamos juntos, meu povo, de perto, de longe, Alberto Braga, de Santa Mária, na Bahia, é isso aí, Antônio Francisco, presbítero Antônio Francisco, de Bom Jesus da Lampa, a sua esposa, um abraço, para a família mentira do Francisco, presbítero Francisco, Antônio Francisco, vamos embora, meu povo, de perto, meu povo, de longe, cadê vocês? Sumiu muita gente do canal, tô de volta, tô de volta com um vídeo novo, tô aqui nas duas águas, aqui, aqui, a divisa do bairro Mochotó, e o bairro Jardim Bahia, vamos comigo até o final, é isso aí, meu povo, vamos embora, para o bairro BTN2, capital da energia, é Paulo Alfonso, na Bahia, é isso aí, é isso aí, meu povo, de perto, de longe, inscreve-se no canal, é isso aí, tô chegando aqui no bairro Jardim Bahia, bairro Jardim Bahia, em Paulo Alfonso, Bahia, aqui, Avenida Beira Rio, Avenida Beira Rio, aqui, nós estamos, metendo marcha, no bairro Jardim Bahia, Paulo Alfonso, Bahia, quero mandar um abraço também, também, para o meu amigo, o Wilson, o Wilson Rosalvo, o Wilson Rosalvo, é de onde? Camassarim, na Bahia, cadê você, o Wilson, meu irmão, meu amigo, o Wilson Rosalvo, mora onde? Camassarim, Bahia, pertinho de Salvador, pertinho da capital da energia, é, capital baiana, meu amigo, Wilson Rosalvo, aqui, labraço, eu tô aqui, metendo marcha, dirigindo aqui no bairro, Jardim Bahia, aqui, Avenida Beira Rio, o Rio São Francisco, que é aqui do lado, aqui embaixo, aqui, as margens das águas, tá certo? Vamos embora, vamos embora sim, venha comigo, venha comigo, meu povo, de perto, meu povo, de longe, aqui, labraço, canal, que mais cresce, é o canal, Del Clássio, Pedro, vamos embora, meu povo, vamos embora, chegou a hora de você inscrever-se no canal, inscreva aí, aperta o nome inscrever, aperta o like, deixa teu like, deixa aquele joinha, tá bom? Não esquece de curtir os nossos vídeos, compartilha também com outras pessoas, envia esse vídeo pra outras pessoas, tá certo? Vamos embora, é isso aí, é isso aí, estamos juntos, Pronto, estamos juntos, Nisseia de Freita, tô com saudade da minha amiga Nisseia, de Freita, mora na capital, Sergipana, Aracaju, Sergipe, já estou aqui, de frente ao PC-TRAN, Polícia Militar da Bahia aqui, do PC-TRAN, ponto de apoio, vamos embora pro bairro BTN2, venha comigo até o final, inscreve-se no canal e ajuda o nosso trabalho, é isso aí, é isso aí, meu povo, de perto, de longe, muita gente acompanhando nosso vídeo, assistindo, mostrando a beleza de Paulo Afonso, a capital da energia, Paulo Afonso, Bahia, sempre junto com vocês, isso mesmo, sempre junto, vamos embora, eu não posso esquecer da minha amiga, Lourdes, Lourdes Melos, Lourdes Melos mora na Rua Alto Novo, no centro de Paulo Afonso, um abraço pra minha irmã, minha amiga, Lourdes Melos, o esposo dela é o Vanderlei, meu irmão, meu amigão, um abraço pra família inteira da Lourdes Melos, Lourdes Melos mora onde? Na Rua Alto Novo, no centro de IPA, no centro da capital da energia, Paulo Afonso, na Bahia, Lourdes Melos, Lourdes Melos, Vanderlei, meus amigos, estamos juntos, canal que mais cresce na Bahia, chegou a hora de você inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com outras pessoas, muita gente de outras cidades, que é de Paulo Afonso, mas estão morando em outras cidades, e sentem muita falta da capital da energia, sentem saudades, né? Aquilo abraço, meus amigos, estamos juntos no canal da família, canal Neoclássio Pedro, vamos embora, meu povo, você de perto, você de longe, escreve aí no canal, tá certo? É isso aí, muita gente, acompanha os nossos vídeos, acompanha os nossos vídeos e assiste, é isso aí, meu povo, de perto e longe, diretamente da capital da energia, Paulo Afonso Bahia, um vídeo novo pra vocês, no canal da Eoclássio Pedro, a hora de você inscrever, é agora no nosso canal, canal, não esqueça de inscrever-se no canal, assistir o vídeo completo, assiste o nosso vídeo, até o final, tá bom? E também deixa aquele like, deixa aquele joinha, né? joinha no nosso vídeo, interage conosco, a capital da energia, meu povo, é Paulo Afonso na Bahia, vamos embora, vamos embora, metendo marcha, metendo marcha na avenida, principal aqui é a BA 210, aqui já é uma BR, BA 210, tá bom? Vamos embora, trabalhar, um abraço pra vocês de perto e longe, interage conosco, Continua o nosso vídeo, um abraço pra minha amiga, Vânia, Vânia, né? Vânia é de Monteiro, na Paraíba, assistiu o nosso vídeo, comentou aqui, falando que é de Monteiro, na Paraíba, um abraço, Vânia, a Vânia, continua assistindo nossos vídeos, Vânia, Também inscreva-se no nosso canal, tá certo? Assista nosso vídeo e também comente, participe, enviando pra outras pessoas, vamos embora, meu povo de perto, meu povo de longe. É isso aí, muitas pessoas assistindo os vídeos, comentando, meu irmão, meu amigo Adauri, do Menoni, presbítero Aldauri, assistiu o meu vídeo, comentou e disse que tá pegando uma carona no nosso vídeo, né? Nós estamos dirigindo na BA 210, ele tá conosco nessa carona, um abraço a Aldauri, a esposa, as filhinhas, aquele abraço, meu irmão, meu amigo, vamos embora. Um abraço especial pro meu irmão, meu amigo Antônio LT, o Antônio LT é de Garanhuns, Pernambuco, eu sempre assisto os vídeos dele, eu sou inscrito no canal dele, do Antônio LT, o nome do canal dele é Antônio LT, Garanhuns, Pernambuco. Também tem o meu amigo Antônio Francisco, eu sou inscrito no canal dele, ele tem um canal que chama Novo Canal, grava tudo. Um abraço pro meu amigo Antônio Francisco, a esposa, Ildete, o Jesus da Lapa, muita gente de longe, acompanha o nosso trabalho, vamos embora trabalhar. Amiga, estamos juntos, sempre junto com vocês, meus amigos, meus irmãos. É isso aí, um abraço pra minha amiga de Salvador, Socorro, Espitalete, tá de volta, comentando o meu vídeo, né? Eu vi o comentário dela. Um abraço, Socorro, Espitalete de Salvador, Bahia. Pessoal de Salvador em peso, meus irmãos, meus amigos, quero mandar um abraço também pro meu amigão, Valdomiro Moreira de Palmas, Tocantins. Aquilo abraço pro meu irmão, meu amigo, Valdomiro Moreira, também Socorro, Espitalete, minha amiga de Salvador, com muita saudade. Continua assistindo nossos vídeos e comentando meus vídeos. Elisa de Souza, Jair Leite de Salvador, Wilson Rosalvo, meus amigos, meus irmãos. Um abraço pra todos vocês, de perto e também de longe. Um abraço pra minha amiga, minha amiga Graça Lima. Graça Lima, da Paraíba, Campina Grande. Um abraço pra minha irmã, minha amiga Graça Lima, gratidão, a palavra certa é gratidão. Todos vocês que acompanham o meu vídeo, o meu trabalho, compartilham com outras pessoas. Jair Leite, minha amiga Socorro, Espitalete, minhas amigas de Salvador, Elisa de Souza, Muita saudade, Jair Leite, né, de Salvador, tava sumido. Um abraço, Jair. Obrigado. Tá certo? Obrigado pelos comentários de vocês, tá bom? Também tem a Selma, né, pessoas novas. Selma comentou o meu vídeo. Obrigado, Selma. Seja bem-vinda no nosso canal. Diga a cidade que você mora. Um abraço, minha amiga, minha irmã, Selma. É isso aí, Selma Cordeiro, minha amiga, minha irmã. Um abraço, seja bem-vinda. Marcelo dos Reis também. Pessoas novas no canal, um abraço pra meus amigos. Marcelo Cordeiro, Selma. Selma Cordeiro. Marcelo Reis. Meu Deus, misturei tudo aqui. Um abraço pra vocês, meus amigos de pé. Meus amigos de longe. Já estou aqui no bairro, BTN1, né? Tô indo pro BTN2, trabalhar, mostrando pra vocês as belezas da cidade, da energia. Capital da energia. Paulo Afonso, Bahia. Um abraço pro Marcelo. Marcelo Os Reis. Selma Cordeiro, minha amiga. Aquilo abraço. Graça Lima. Graça Lima é da capital do forró, da Paraíba, Campina Grande. Aquele abraço, meu povo de perto e longe. Estamos chegando aqui no Seasa, aqui no Rodondel, aqui no dos BTN2, com o BTN3, né? Vamos embora, metendo marcha. Venha comigo até o final. Aquele abraço pra vocês, de longe e de perto. Vamos embora. BTN2 aqui, né? Um abraço pra meus amigos, Edinaldo Martins. Gente nova no canal. Um abraço pro meu amigo, Edinaldo Martins. Aquilo abraço. Marcelo Cordeiro é da Ilha Sorteira. Um abraço, Marcelo Cordeiro, Edinaldo Martins, Alberto Braga, Santamaro. Lourdes Melo, Araíba. Lourdes Melo é de Paulo Alfonso. Aldomiro Moreira, meu amigo. Aldomiro Moreira de Palmas, Tocantins. Aquilo abraço. Moisés Soares, já falei. Muita gente. Selma Cordeiro é de Vitória, do Espírito Santo, minha amiga. Selma Cordeiro, aquele abraço. Socorro Espitalete, Salvador. Jair Leite, Salvador. Vaninha Monteiro. Monteiro Paraíba. Aquilo abraço. Elisa de Souza, de Salvador. Quem mais? A minha amiga. É. Muita gente comigo no canal. O que mais cresce? Canal. Del Clássio Pedro. Aquilo abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, meu povo. É isso aí. É isso aí. Como se mora, meu povo. Estamos juntos, hein? Minha amiga da Campina Grande, né? Graça Lima é de Campina Grande, na Paraíba. Minha amiga, minha irmã. Graça Lima. Aquilo abraço. Valdenia Alves. Olha aí. Valdenia Alves de volta. Um abraço. Valdenia Alves. Estamos juntos. Tchau, tchau. Até o próximo. Valdenia Alves. Inscreva-se no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.